Jotinha de fundações, com moral Eu conheci o americano lá na vaqueira Ela falava tudo, eu não entendia não E na verdade ela só queria forrosar Não deu outro, eu tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Eu conheci o americano lá na vaqueira Ela falava tudo, eu não entendia não E na verdade ela só queria forrosar Não deu outro, eu tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Me aperta, meu grande We find is where we love us all the sun We find is where we love us all the sun We find is where we love us all the sun We find is where we love us all the sun Jotinha de fundações, com moral Já é certo Se eu ver ela com outra eu vou fazer besteira No meu coração Ainda não tá preparado, ele não aceita Ver ela com outra Troca no carinho e eu aqui sem branca Não posso ver A mulher que eu amo tanto na mão de outro cara E essa cidade não dá mais pra mim Vou procurar outro rumo, um caminho pra seguir E essa cidade não dá mais pra mim Se eu ver ela com outra eu não vou resistir E essa cidade não dá mais pra mim Vou procurar outro rumo, um caminho pra seguir E essa cidade não dá mais pra mim Se eu ver ela com outra eu não vou resistir Melhor sumir daqui Já é certo, se eu ver ela com o outro eu vou fazer besteira O meu coração ainda não tá preparado, ele não aceita ver ela com o outro Troca do carinho e eu aqui sem dança Não posso ver a mulher que eu amo tanto na mão de outro cara Essa cidade não dá mais pra mim, vou procurar outro rumo, um caminho pra seguir Essa cidade não dá mais pra mim, se eu ver ela com o outro eu não vou resistir Essa cidade não dá mais pra mim, vou procurar outro rumo, um caminho pra seguir Essa cidade não dá mais pra mim, se eu ver ela com o outro eu não vou resistir Melhor subir aqui Já no piseiro é... Eu conheci o americano lá na vaqueira Ela falava tudo, eu não entendia não E na verdade ela só queria gozar Não deu outro, eu tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Eu conheci o americano lá na vaqueira Ela falava tudo, eu não entendia não E na verdade ela só queria gozar Não deu outro, eu tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Me aperta, meu grande Eu conheci o americano lá na vaqueira Eu conheci o americano lá na vaqueira Oh, 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 me mind is waving all the way to the sun Oto pareto Oh, 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 bom amor Oh, 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 oh Ai que vontade de voltar pra nossa casa O meu trabalho e a de chance nos repara Mas eu não sei te esquecer Ai que vontade de estar aí com você Em nossa sala agarradinho assistindo TV E depois te amar e te amar O meu trabalho é tão longe Ai que vontade de voltar pra nossa casa Dormir com o som cobertor O meu trabalho é tão longe Ai que vontade de voltar pra nossa casa Dormir com o som cobertor Estação do meu rosto E do E do Goiás Marquinhos CDs de Agariú Amor Ai que vontade de voltar pra nossa casa O meu trabalho e a de chance nos repara Mas eu não sei te esquecer Amor Ai que vontade de estar aí com você Em nossa sala agarradinho assistindo TV E depois te amar e te amar O meu trabalho é tão longe Amor Ai que vontade de voltar pra nossa casa Amor Amor Dança os B1 Amor Ai que vontade de voltar pra minha casa Amor Ai que vontade de voltar pra nossa casa E a gente que que cider E hoje a noite eu vou tuar, vou partir pra vaquejada Tá cheio de piriguete e eu gosto é das erradas A noite eu vou tuar, vou partir pra vaquejada Tá cheio de piriguete e eu gosto é das rodadas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de piriguete e eu gosto é das erradas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de rapariga e eu gosto é das erradas Oh negócio bom É a cara do meu maranhão Marquinhos CBS, Diário E hoje a noite eu vou tuar, vou partir pra vaquejada Tá cheio de piriguete e eu gosto é das erradas Hoje a noite eu vou tuar, vou partir pra vaquejada Tá cheio de rapariga e eu gosto é das rodadas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de piriguete e eu gosto é das erradas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de rapariga e eu gosto é das rodadas Oh cachorrada, oh cachorrada, oh cachorrada Tu quer safadeza? Então toma De um a dar sete, só tem piriguete De um a dar sete, só tem piriguete Ela vai com a mãozinha no chão e pina o rabetão Vai com a mãozinha no chão e pina o rabetão Ela vai com a mãozinha no chão e pina o rabetão Mãozinha no chão Vai, vem! Sucesso pros paredão Elas são maravilhosas, é claro Elas são demais O corpo pra mim, eu te quero demais Vem com o doidinho, bota Vai com o entra e sai, entra e sai, entra e sai Na porta da frente, na porta de trás Entra e sai, entra e sai Na porta da frente, na porta de trás Entra e sai, entra e sai Na porta da frente, na porta de trás Entra e sai, entra e sai Estouro! Os maréu e cortes Maredão das gatas Marquinhos bebês de Arário Quando eu ando de chevet, eu pego as piriguete Eu tô de chevet, pego as piriguete Quando eu vou de Hilux, só tampa de cruz Quando eu tô de Hilux, só tampa de cruz Tu quer safadeza? Eu toito na madrugada, com a mulherada Logo na madrugada, com a mulherada Boa não! Eu! Vada de ir pra casa, direto pro motel Bora direto pro motel Rafta é hoje É lá no motel Misturou! Boa do paredão Paredão do pituca Chegou uma mensagem Bora ali no banzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada, a gente se beijou Mas me enviaguei Mas me enviaguei E o olho fechou E quando eu acordei, lá vai o meu amor Com o boi da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do mundo Com o boi da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do mundo Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada, ela me beijou Mas me enviaguei E meu olho fechou E quando eu acordei, lá vai o meu amor Com o boi da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do mundo Com o boi da Hilux Com o boi da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boi da Hilux Com o boi da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do mundo Doeu aqui no peito ronco do mundo Com o boi da Hilux Então toma De um até sete Só tem piriguete De um até sete Só tem piriguete Ela vai com a mãozinha no chão E pina o rabetão Vai com a mãozinha no chão E pina o rabetão Ela vai com a mãozinha no chão E pina o rabetão Mãozinha no chão Vai, vem Sucesso pros paredão Elas são maravilhosas, é claro Elas são demais O corpo pra mim Eu te quero demais Vem com o doidinho, bota Vai com o entra e sai Entra e sai Entra e sai Na porta da frente Na porta de trás Entra e sai Entra e sai Na porta da frente Entra e sai Entra e sai Estouro Rosmarão e Portes Maridão das Gatas Marquinhos Rebez Diário Quando eu ando de chevet Eu pego as piriguete Eu tô de chevet Pega as piriguete Quando eu vou de Hilux Só tampa de cruz Quando eu tô de Hilux Só tampa de cruz O que é safadez é? O que é safadez é? Eu doido na madrugada Com a mulherada Loco na madrugada Com a mulherada Boa não Eu Vada de ir pra casa Direto pro motel On, on Bora direto pro motel Até hoje É lá no motel Me estourou Oi do paredão Paredão do pituca On On Chama, sou e bem Vai Vai E hoje a noite eu vou tuar Vou partir pra vaquejada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das erradas A noite eu vou tuar Vou partir pra vaquejada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das rodadas Oh cachorrada Oh cachorrada Oh cachorrada Tá cheio de piriguete E eu gosto é das erradas Oh cachorrada Oh cachorrada Tá cheio de rapariga E eu gosto é das erradas Oh Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de perigos e eu gostei das erradas Oh cachorrada, oh cachorrada Tá cheio de raparigo e eu gostei das rodadas Chegou uma mensagem, bora ali no banzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada a gente se beijou Mas me viaguei e o olho fechou E quando eu acordei lá vai o meu amor Com o boi da Rai Luz, a gata se mandou E nem o espetinho dela terminou Com o boi da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do mundo Com o boi da Rai Luz, a gata se mandou E nem o espetinho dela terminou Com o boi da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do mundo Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada, ela me beijou Mas me viaguei e o olho fechou E quando eu acordei lá vai o meu amor Com o boi da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do mundo Com o boi da Rai Luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito ronco do mundo Oh, meus irmãos Música Eu tô abrindo o bar, tô fechando o bar Tô pegando as gatas Eu tô abrindo o bar, tô fechando o bar Tô pegando as gatas, eu vou ter pra durar Música Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Francis Paulada Marquinhos CDs Diário Benjamin do Paredão Jorge Cury Estação do Torró Eu tô abrindo um bar Eu tô fechando um bar Tô pegando as gatas Eu tô abrindo um bar Eu tô fechando um bar Eu tô pegando as gatas Tô botando em fratura Oh, oh, oh 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 E esse aberto aí no peito Com saudade me destrói Lá saindo pra beber Porque se lembrou de nós Será que esse espelho que te vê Não mostra teu semplante apagado Rico traz esse olhar, tenta esconder No mundo esse sorriso forçado Ainda ontem te vi E cada pra você fazia uma parada E o que você quer descobrir Seu coração faz tempo que falava E esse aberto aí no peito Com saudade me destrói Oi, 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 oi Tá saindo pra beber Porque se lembrou de nós Oi, 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 oi E esse aberto aí no peito Com saudade me destrói Oi, 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 oi Tá saindo pra beber Porque se lembrou de nós Oi, 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 oi Será que esse espelho que te vê Não mostra teu semplante apagado E por trás desse olhar, tenta esconder No mundo esse sorriso forçado Ainda ontem te vi E cada pra você fazia uma parada E o que você quer descobrir Seu coração faz tempo que falava E esse aberto aí no peito Com saudade me destrói Oi, 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 oi Tá saindo pra beber Porque se lembrou de nós Oi, 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 oi E esse aberto aí no peito Com saudade me destrói Oi, 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 oi Tá saindo pra beber Porque se lembrou de nós Oi, 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 oi Uéu Divulgações Checa CDs Oh Euzinho Almoço Cosmo Divulgações Oh A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência Me maltrata demais Demais Pegou pesado Fez ovo sujo O seu amor Não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Se inscreva no canal Música Esse é o segundo sereiro dos homens Gravado ao vivo pra toda essa massa Viva a galera Música O homem é pra ser mágico Anda até descalço Dá um tapisco onde a unha Isso ficou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É conheço que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namoré amor Oi Oi Vamos namorar Oi Oi Vamos namorar Oi Assim eu não fico de fora Não Eu ainda penso em ti